Nossa, que alergia de quem não dá o like no vídeo E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero fazer um negócio aqui com vocês que faz muito tempo que eu não faço no canal Que é reagir Tô brincando, reagir eu sempre faço Mas reagir a alguns canais de Portugal E hoje eu vou reagir ao vídeo novo do Dark Frame que se chama Como irritar um cachorro Pelo visto tem uma pessoa que é irritante, é o Dark, porque ele irrita todo mundo Nossa, que piada ruim, velho Então bora reagir com vocês, se vocês curtiram essa ideia Eu volto a trazer um pouco mais com frequência esse tipo de vídeo reagindo a youtubers e tal Então comentem aí, deixem o like se inscrevam no canal se não for inscrito Outra coisa, também queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball Um aplicativo de futebol onde você encontra tudo o que você quer saber sobre futebol Mercado à bola, notícias Se você quer acompanhar os jogos do seu time em tempo real, se vê no aplicativo Primeiro link na descrição é de graça Pega iOS, Android, então baixa aí Então vamos lá, vou botar o fonezão Como vocês sabem, depois que eu boto o fone Vocês são obrigados automaticamente a deixar o like no vídeo Agora você tem que deixar o like agora Já deixou o like? Então bora reagir e go! Nossa, já deu um Eu sou um cão melhor que vocês Eu sou um cão melhor que vocês Eu sou um cão de cinco fadas Quero só uma vez, ó Será que eu vou colocar os dois? É isso que vocês querem? Nossa, que ruim Alguém quer um biscoito? Vai comer, né? Não, eu sei que tu queres um biscoito Tu és um cão de um biscoito Para a gente ficar brava As minhas meias Minha manta Os meus lençóis As minhas cadeiras Mijar no meu chão Cagar no meu chão No chão que eu pago mensalmente Ah, carinha Que bonitinho Mas não vais ter Porque este é o como irritar um cachorro Vai pegar de novo? Nossa Nossa, ignorou o biscoitinho Aí, daí pegou Um é Zuki Ou tem o que? Tem quem? A ideia é o Zuki A ideia é o Zuki É irritado Estou a sentir Olha aí o tamanho das tuas presas Meu Deus Ele é forte, ele é strong Ah não Eu quero caçar aquele Pokémon Tinha que atacar o cachorro Eu vou em busca dele Eu quero aquele Pokémon E se esconde Oh my God Não consegui caçá-lo Vem cá, Pokémon Se esconde em todo lugar E eu sei onde tu estás, Zuki Não te podes esconder de mim Eu sou teu dono Eu faço tudo por este cachorro Eu tenho água Eu tenho comida E mesmo assim Eu caio no meu chão Ah, meu Deus Vamos ver o que vai fazer Anda cá, Zuki Toma o teu cocô Vem cá, pegar o teu cocô Anda cá Anda cá Vem provar o teu cocô, Zuki Vem cá, Zuki Vem provar Vem Até o meu cu Nossa, gente Não faz isso não Zuki Não te tento esconder Eu sei onde tu estás Vem cá Vem cá Vem cá O que se passa, Zuki? Não gostas do teu cheiro a cocô? Cheira aos meus dedos Você se esconde em todo lugar Cheira aos meus dedos Cheiras Sente o aroma natural das tuas presas Aspiração afegana Estás com medo, Zuki Eu também tenho medo de pisar o teu cocô Fazer cocô é aqui, Zuki É o único sítio onde tu podes cagar as tuas fezes com sementes de sésamo Porquê que tens sementes de sésamo? Tem até um balancinho ali no bar Explica-me, não pode Sementes não é para cão, Zuki Não é Não finges que não me ouves Eu sei que tu estás me a ouvir Eu sei que tu me percebes Eu sou o teu dono Estou até casado, cachorro Eu sei como você reage Como você se comporta Eu conheço A tua língua está maior, Zuki O que é que se passa? Que estás muito grande Zuki, eu estou a ser chato Zuki, eu estou a ser chato Alguém está a ficar irritado Sai, demônio Ai, meu Deus Coitado do cachorrinho, mano Fazer isto A nossa cobra A nossa cobra de estimação A nossa Jennifer Ele decapitou a Jennifer Zuki, tu és o el matador de cobras latinas É querem que abre a porta Olha só a carinha dele Parece um ursinho polar Ele fechou a porta Ele não consegue sair Onde? Será que está aí aqui? Está o lero ir Está aí aqui dentro de meu armário Oh, Zuki desapareceu Meu Deus Tudo bem Oh, basta eu falar espanhol E o demônio quer fugir, não é? Sai, descapatória, Zuki Esta é a minha casa de banho Tadinho É hoje, Zuki Sai, não te aproximes Não te aproximes, Zuki Tu vais achar de cagar Ele já é do meu parco Eu sei O demônio está a querer fugir Não, não, não Eu tenho que falar espanhol Alguém Existe um demônio dentro do corpo de meu cachorro Por favor Se manifeste Oh, meu Deus Existe Existe um demônio Zuki, se tiveres mesmo um demônio piscor Caraca, não pisca Não, eu tenho um demônio Eu não tenho um demônio Eu não sabia Ficou cinco minutos para piscar Não, eu não precisas, não é? Sai, amor Sai Ele está Oh, oh, oh Ele está a ficar irritado O demônio quer sair Ele quer Eu sabia Zuki, não te escondas Eu sei onde tu estás Eu posso atingir-te a qualquer distância Eu sou o arcanjo da Nerf Dos guerreiros Do... Do... É, eu sou... Não é ter arcanjo da Nerf no cachorro? Não, 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 não 3, 2, 1 Eu só quero recuperar o cachorro que não anrói Os meus cobertores Que não anrói Que não faça isto Percebem? Isto Isto, Zuki É isto que eu não quero que tu faças Nossa, no boot Sai Eu sei que tu estás aí É o demônio dos cachorros Zuki, estou a ser muito chato Zuki Zuki Estou a ser chato Oh, ele venceu Não, Zuki Não, isto é brincadeira Zuki Não, isto é o demônio O demônio quer que eu tenha pena do meu animalzinho De estimação Mas não O corpo dele ainda está Ele está dormindo É nesse momento É nesse momento Só que eu vou tirar o demônio Eu tenho demônio Eu tenho que falar em espanhol Oh, eu tenho uma ideia Eu tenho a arma de possessão Eu tenho que falar em espanhol Isto é o que resulta É nestes casos mais complicados De possessões de perros Como é que isto funciona? Eu vou prender o demônio E o que vai ficar livre Caso eu ficar irritado Sente-se-se-se-incomodado Com a presença deste item Não? Estou só, né? Toma Segura bem Segura bem, Nel Segura E agora Tengo que contar até 10 1 2 3 Tadinho Tá com a cara de assustado, mano 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 20 20 20 18 21 18 20 21 21 22 23 22 23 23 24 23 24 23 24 25 25 25 25 27 27 28 28 29 200 29 29 que tenho. Por isso, pessoal, deixem muito like aqui neste vídeo, espero que tenham gostado. Se quiserem que eu façam como irritar um cachorro 2, comentem também. Ah, com certeza, né? Apesar de dar dó... Bom, acabou. Bom, galera, apesar de dar dó do Zuki, com certeza tem que ter uma parte 2, né? Tipo, o cachorro, ele não fica irritado, ele fica com medo, né? Dá dó do cachorro, mano. Ele fica quietinho. E o foda é que cachorro não é igual tipo, a gente, assim, ser humano que ele faz ali, ele fica irritando e depois fala, não, é uma pegadinha, a gente só tava gravando aqui e aí a galera fica de boa, sabe? O ser humano. O cachorro não, ele pode ficar meio assim com medo agora. A partir de agora, deve ficar um pouco com medo do Dark. Eu acho que o cachorro fica um pouco sentido assim, né? Não sei. Pois eu quero ver. Se ele for fazer uma parte 2, eu acho que o Zuki já vai tá com um pouco de medo do Dark por causa desse vídeo aí já. Mas é isso, como eu falei, galera, no começo, eu sei que já tem 2 mil deslikes ali, tem uma galera que não gosta, mas ele não fez nada, assim, de errado com o cachorro. Ele só brincou com o cachorro mesmo. Deixou o cachorro assustado, mas não maltratou nem nada e dá pra ver que ele é bem cuidado todos os dias, né? Tá na cara ali o ursinho polar do Zuki. Ele é bem tratado. E a galera fica um pouco brava, mas eu acho que não tem motivo, não. Acho que não tem motivo. Vai falar que você que tem cachorro nunca brincou com o seu cachorro, de ficar irritando ele, ele querer morder sua mão alguma coisa, você fica zoando o cachorro. E vamos ver se vai dar certo esse vídeo também, que os outros como o hitar foi muito bom. A galera curtia, pedia bastante pra mim reagir. Então vamos ver se daqui vai ser da hora também. Eu curti, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir no Instagram, na descrição do Thiago Leal Tix. E, cara, eu tô com dó do Zuki agora. Já fiquei com dó do Pi. Mas eu fiquei com dó de muita gente nesse canal. Já fiquei com dó de muita gente nesse canal, por causa dessa zoeira. E agora eu tô com dó do cachorrinho do Zuki. Bom, galera, se vocês tenham gostado, e não esquece de deixar o like, se inscrever no botãozinho vermelho, caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau!